Os vereadores de Três Lagoas retomaram os trabalhos na sessão de ontem e a primeira sessão após esse recesso parlamentar foi marcada por muita polêmica. A primeira sessão da Câmara de Vereadores de Três Lagoas após o recesso de julho foi tumultuada e marcada por muito bate-boca entre vereadores. A polêmica começou após a denúncia anônima feita no Ministério Público e lida na sessão pelo vereador Paulo Verão. Alguns vereadores foram citados na denúncia que, segundo os parlamentares, são denúncias infundadas e sem procedimento. Vereadores usaram a tribuna para mostrar suas indignações contra a postura do parlamentar que jogou no ventilador, segundo eles, em verdades contra a Câmara simplesmente por ser um parlamentar de oposição à atual administração e o seu grupo político. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, falou do retorno do trabalho do Legislativo. Estávamos no nosso recesso parlamentar após a votação da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias do nosso município, e agora retornando, retornando todas as segundas-feiras, 8 horas da manhã, para que a gente possa ir junto com a população treslagoense, manter um andamento e manter uma harmonia com o Poder Executivo, para juntos estarmos continuando a construir a nossa cidade. As sessões da Câmara de Vereadores de Três Lagoas voltaram a ser realizadas apenas uma vez na semana, toda segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã. E o presidente do Legislativo, inclusive, usou a tribuna da Câmara para pedir cautela aos parlamentares na hora de fazer o uso da palavra. Realmente, vereadores aí da oposição, que não têm o que dizer, não têm o que colocar, e eles começam a criar denúncias anônimas, e essas denúncias anônimas infundadas, e com isso comprometendo os vereadores, todos os vereadores que estão na situação, colaborando e ajudando o nosso prefeito Ângelo Guerreiro. É o único jeito que eles têm de fazer algo, e isso é destrutivo, isso não colabora em nada. Então, aqui, nós, todos os vereadores que temos a responsabilidade com a população, estamos aqui cobrando desses vereadores que se comportem de uma maneira muito mais legal e muito mais ética dentro da nossa Casa de Leis. O presidente da Câmara destacou a importância de um trabalho em prol dos anseios da comunidade. Nós estamos para trabalhar, e daí vereadores da oposição ficam criando essas cartas anônimas só para ficar aqui falando e expondo os colegas vereadores. Isso não é justo com nenhum deles, por isso eu cobrei na tribuna que só se faça uso da palavra para falar alguma coisa de algum vereador, se esse vereador já tem alguma ação transitada e julgada. Porque se ficar dessa forma, diminuindo a imagem dos colegas vereadores para poder se sobressair em cima dos demais, isso não é uma conduta ética, isso é muito feio, e aqui eu não vou permitir como presidente dessa Casa. Durante a sessão, alguns vereadores comentaram que essas denúncias estão relacionadas à aproximação do processo eleitoral. O presidente da Casa adiantou que não vai permitir que a Câmara se transforme em um palanque eleitoral. Exatamente. Estamos chegando aí no ano que vem, que existem as eleições para governo estadual, para deputados, e alguns políticos agora começam aí de forma errada, ao invés de trabalhar, ao invés de entregar ação, produtos e obras para a população, juntamente com o prefeito. O que eles preferem? Preferem denegrir a imagem dos demais para poder aí se sobressair em cima de outros, e isso não é uma conduta ética e eu não vou permitir aqui na nossa Câmara Legislativa.